E agora é a vez da Portuguesa tentar chegar. Leonardo Silva ficou na saudade. Moisés em bela jogada pela esquerda. Fez no cruzamento a chance da Lusa! Gol da Portuguesa! Bruno Henrique marca o gol da Lusa no Estádio Independência. No contra-ataque mortal da Portuguesa, torcedor da Lusa vibra no Estádio Independência em Belo Horizonte. Contra-ataque de manual, né? Puxado pelo Moisés. Deixou o Leonardo Silva na saudade. Aí ele invadiu a grande área, já olhou ali pra dentro, ó. Estava o Bruno Rodrigo que mandou... Bruno Henrique mandou a bola pro fundo do gol. Bruno Henrique! A Portuguesa faz 1x0 pra cima do galo. O título passou, ele tentou o lançamento, bola lá pro Jô. Escorou de cabeça com o Tardelli, ganhou a jogada, tenta limpar. A bola sobrou na direita com o Luan, bateu pro gol, desvia o Tardelli! Gol do galo! Diego Tardelli empata o jogo no Estádio Independência. 9 minutos do segundo tempo, tá feliz Davido, torcedor do galo. Você tá vendo outra vez a jogada, a bola que sobrou aqui pro Luan. Ele ajeitou, bateu pro gol, Diego Tardelli. Tocou de biquinho de chuteira pro fundo do gol. Diego Tardelli! O Atlético empata o jogo contra a Portuguesa. E agora, o detalhe, Leonardo Figueiredo. E o galo vai com o Guilherme. Boa bola na direita com o Jô. Se aproxima da área, invadiu, levou pra linha de fundo, saiu o cruzamento, a chance do Détolo! Gol do galo! Aos 43 minutos do segundo tempo, Détolo! O primeiro gol de Détolo com a camisa do galo. Em louca, está de independência em Galo Horizonte. A jogada foi muito bem tramada. E o Jô fez tudo certinho, né? Limpou, levou pra linha de fundo, cruzamento pro Détolo. Pegou bonito de primeira pro fundo do gol. Jô! Assistência do camisa 7 do galo. Pro 99 fazer um gol, 100% galo! 2 a 1 pro Atlético de virada. Golaço do Détolo. Pegou muito bem na bola. Pegou muito bem na bola.